Fala galera dos Escalaptites, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Escalaptite e eu tô de volta aqui para mais um vídeo do Space Engine. Bom pessoal, nesse vídeo aqui, nós vamos até uma nebulosa bem misteriosa, que é a nebulosa Abel39. É uma nebulosa planetária de baixo brilho e ela é totalmente esférica. Então, antes de mais nada, se inscreva aí no canal dos Escalaptites, são vídeos do espaço todos os dias, então, bora lá! Bom pessoal, a Abel39 é uma nebulosa planetária de baixo brilho superficial, ela que fica na direção da constelação de Hércules. Então, vamos colocar aqui no nosso localizador do Space Engine, a Abel39. Ela aqui é uma nebulosa do tipo planetária, tá? Ela fica a cerca de 6.500 anos-luz de distância aqui da nossa Terra, tá? Ela que está ali naquele ponto, a direção da constelação de Hércules. Então, Hércules, ela está ali naquele ponto, ela fica logo ao lado ali da cabeça da serpente, serpentário, coroa boreal, ao lado também de dragão, tá? Então, deixa eu tirar aqui os marcadores e bora lá! Vamos distanciando aqui da nossa Terra o nosso Sol e vamos lá! Há uma viagem de 6.500 anos-luz neste momento até a nebulosa planetária Abel39. Ela é que fica bem nessa região da nossa Via Láctea, tá, pessoal? Nessa região aqui superior. Olha só, um overview da nossa Via Láctea, né? Muito bonito este visual aqui de horizonte, né? em relação à nossa Via Láctea. Vamos nos aproximando dela. E vocês vão notar, pessoal, que ela é bem diferente, essa nebulosa. Ela que é a trigésima nona entrada do catálogo Abel de nebulosas planetárias, tá? de George Abel, o catálogo de 1955. E aqui está a nebulosa Abel39, pessoal. Ela que é uma das 86 nebulosas planetárias do antigo catálogo de Abel, tá? Descobertas até agosto de 1955. Então, vocês já notem, né? A diferença dessa nebulosa. Ela é uma esfera, literalmente, tá? Observando aqui a sua localização pelo mapa do Space Engine, olha só. Então, ela aqui em relação a estrelas próximas, olha só. Ela fica bem isolada. O posicionamento dela em relação à nossa Via Láctea, aqui na direção da constelação de Hércules. Repare que ela fica nessa parte superior aqui do nosso plano galáctico. Ela fica a uma altitude de 4.600 anos-luz, aproximadamente, do plano aqui da nossa Via Láctea, reparem. E aqui o nosso universo observável, a teia cósmica. Então, pessoal, olha só que incrível, né? Ela é quase perfeitamente esférica e também é uma das maiores esferas conhecidas como um raio de cerca de 2 anos-luz e meio, tá? É um objeto bem misterioso. É, literalmente, uma bolha flutuando na nossa Via Láctea, né? E, no interior, nós temos uma estrela central. Ela fica ligeiramente ao oeste do centro. Esse deslocamento, ele não parece ser devido à interação com o meio interestelar, mas sim à hipótese de que uma pequena ejeção de massa assimétrica tenha acelerado a estrela central aqui da nebulosa Abel. Um objeto bem misterioso. Olha só, um overview aqui em relação à nossa Via Láctea de fundo, né? Essa nebulosa planetária, pessoal, ela tem essa casca esférica, né? Quase que uniforme. No entanto, o membro oriental da nebulosa é quase 50% mais luminoso que o membro ocidental. Há uma irregularidade de brilho na superfície dependendo da região que você a observa. Então, um objeto bem misterioso, né? Literalmente, uma esfera aqui que fica nos arredores da nossa Via Láctea. Bem interessante, não? Em um overview aqui dela. Olha só que legal. Vamos ver, pessoal, se nós temos algumas estrelas próximas aqui. Olha só. A estrela mais próxima que nós temos aqui, vamos ver. Ela fica em torno de mil anos-luz de distância. Olha só. Aquela estrela branca, né? Então, perceba que é um objeto que fica bem isolado mesmo aqui em relação à nossa Via Láctea. Em um raio de mil anos-luz não temos nenhum objeto praticamente em torno aqui nesta região, né? E o fato curioso é que, assim, o nome nebulosa planetária, né? Ele é devido aos descobridores, né? No início, ao qual, nos primórdios da astronomia, né? Eles observavam a similaridade destes objetos com planetas gigantes, né? Os meios de visualização dos elementos cósmicos ainda eram bem precários. Eles não conseguiam compreender que isso eram nebulosas. Eles achavam que eram planetas. Então, daí o nome vem nebulosas planetárias. É devido a este fato. Eles achavam que eram planetas. Mas, na verdade, hoje, com todo o aparato tecnológico e o avanço, né? A gente já consegue notar que realmente são nebulosas, pessoal. E aqui, basicamente, nós estamos indo no objeto central aqui, né? da nebulosa abel 39. E olha só que legal. Aqui nós temos uma anã branca. Olha só, creio eu que seja uma anã branca. Vamos ver a formação aqui. Nós temos aqui uma anã branca em torno aqui de uma anã laranja, inclusive, com alguns planetas em torno. Hum, bem interessante. Olha só que legal, portanto, né? Aqui uma anã branca. Vamos aproximando dela aqui. Olha só que legal. As anãs brancas, né? Que elas são um dos estágios finais das estrelas, né? O fim, o final da vida das estrelas. Uma das possibilidades é que ela se torne uma anã branca como esta, tá? No caso aqui, nós temos este sistema binário, né? Olha só. Basicamente, esta anã branca fica circundando ali a outra estrela. Que fica aqui próximo. Olha só que legal. E tudo isso aqui no interior, né? Da abel 39. Olha só. Muito legal, hein? Colocando aqui a exposição no automático. Aqui nós temos uma anã laranja, né? E formando este sistema binário aqui. Olha que legal, pessoal. E aqui a anã branca. E aqui a anã branca. Parei um pouquinho aqui a velocidade no tempo. Veio o interior aqui onde está a anã branca. Olha só que legal. Essa anã branca aqui do interior da abel 39 é uma estrela muito pequena, tá? Ela tem um diâmetro de cerca de 17 mil quilômetros, tá? Isso em termos astronômicos é muito pouco mesmo, tá? E em torno aqui nós temos alguns planetas, né? Olha só. Vamos até um destes planetas que ficam em torno aqui desta remanescente do interior da abel 39. Olha só que legal. Nós temos aqui uma super terra, né? Que fica aqui aos arredores da remanescente ali da abel 39. Olha só que legal, pessoal. Indo até aqui a superfície do exoplaneta. Uau! Temos até atividades vulcânicas aqui, hein? Incrível. Trata-se aqui de uma super terra, né? Voltando aqui à exposição no automático. Olha só que legal. E o visual que fica, né? Lá da Ana Branca e o visual de horizonte deste exoplaneta. Nós estamos a uma distância aqui da Ana Branca de cerca de uma unidade astronômica. Olha que legal. É basicamente a distância entre a nossa Terra e o nosso Sol, né? E aqui no interior da nebulosa abel 39. Muito bacana este exoplaneta, hein? Que fica em torno aqui da remanescente. Uau! Olha só isso! Olha o tamanho dessa cratera, pessoal! Vamos pousar aqui em um ponto. E pousamos, pessoal, observando um pouquinho o solo aqui deste exoplaneta, né? Ali a Ana Branca, o conjunto binário. E é um ambiente bem inóspito, hein? Saindo aqui do exoplaneta neste momento, temos outros elementos cósmicos próximos. Aqui, olha só. Indo até aqui a outra região. Com uma perspectiva ali. Da Ana Branca, né? Aqui nós já temos um planeta gasoso, né? Nossa, lembra bem Júpiter até. Que é o exoplaneta mais próximo aqui deste conjunto. E tudo isso aqui no interior da Abel 39, pessoal. Distanciando aqui agora... Então, estes são os mistérios que ficam no interior desta nebulosa totalmente esférica. Incrível, hein? Bom, pessoal, eu vou finalizando por aqui. Eu espero que tenham gostado. Sugestões e explorações deixem aí nos comentários que os Escalaptites vão lá e exploram. Se inscreva aí no canal dos Escalaptites. São vídeos do espaço todos os dias. Até a próxima, pessoal. Valeu! Tchau! 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 Tchau!